Fala aí astrônomos da Terra do Universo, eu sou Nildes Grace Tyson, e esse é o canal Universo Astronômico. E sem enrolação e vamos para mais um lendo comentários terraplanistas, já deixa seu like, e vamos mais uma vez perder nossa sanidade lendo essas porra. Na hipótese da terra-bola e da tal gravidade, se eu apontasse um laser pro horizonte, o mesmo teria que voltar nas minhas costas. Meu Deus, esse aí tá achando que um feixe de luz vai dar a volta em torno da Terra pra chegar nele, muito gênio. Eu sei que o gênio está cheio de idiotas zumbando da Terra plana, então proponho um experimento pra vocês. Derrame água em uma bola e em um prato, depois me digam qual dos objetos conteve o líquido. Forte abraço. 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 Eu tenho uma pergunta para os globuloides. Neste exato momento chove lá no Japão, como seria isto se a chuva vem do alto? Análise. Se o Sol está há milhões de anos-luz da Terra, então por que não vemos os vários meteoritos que devia ter entre ele e a Terra? Cadê os pretos na frente do Sol? Se a Lua reflete a luz do Sol, por que é azul à tarde? É brincadeira! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Hoje fazem 11 anos que Adelir Antônio de Carli, o padre voador, foi morto pelos cientistas para evitar que ele descobrisse a verdade sobre nosso mundo e combater esses globalistas de ataque. Esse homem era um herói e o impediram de tirar a humanidade da bolha de mentiras que estamos inseridos. Então por que eles não mataram todos que voam de avião? Por que nas janelas dos aviões estão projetadas as imagens que eles querem que você veja? Por que acha que não pode abrir as janelas? O quê? Por que acha que não pode abrir as janelas? Esse surto de sarampo aí! Alguém aí do grupo já viu um amigo, vizinho ou parente com sarampo esse ano? Sei não, hein? Tu começando a desconfiar que esses sustos são fictícios, porque já tem vários anos que não conheço ninguém que tenha ficado com sarampo. Ah, vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. E tá aí um dos motivos por que eu continuo a falar dessa porra de terra plana. Os mesmos caras que falam disso geralmente também falam sobre antivacinas, questionando a saúde pública e pondo mais pessoas em risco. Se o sarampo voltou, é claramente por pessoas idiotas, como esse cara que não acreditam em vacinas e acabam não tomando. Vai se fuder! Vai se fuder! Vai pra puta que pariu! NASA coloca pessoas pra dormir igual no filme Matrix, estão adormecidas pra realidade à sua volta. Mensagem subliminar na cara do gado e não enxergam. NASA. Travesseiro viscoelástico. Esse aí pensa que os travesseiros NASA são produzidos pela verdadeira NASA. É tipo pensar que o Guaraná Jesus é feito por Jesus. Os telescópios já são feitos pra ver algo projetado, mas explicar não adianta. Todo mundo já sabe que a NASA já fabrica os telescópios com imagens projetadas. Eu provei claramente aqui no grupo que a NASA foi fundada por nazistas. Vocês globaloides que não aceitam a verdade. Vocês devem deixar de ignorância. Na Lua já não tem oxigênio e os astronautas que foram lá usaram um capacete que restringe ainda mais a respiração. Qual o sentido? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por que quando o homem estava na Lua tirava fotos da Terra, mas não tirou nenhuma foto do Sol? Se a turbina e o motor que faz voar, por que o carro e o cortador de gramas não voam? Pera, quem disse que cortador de gramas não voa? Pode me dizer algo? O que a gravidade tem com relação à gravidade? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. K.O. Sagan e Neil deGrasse Tyson não são fontes confiáveis em assuntos científicos. K.O. Sagan e Neil deGrasse Tyson não são fontes confiáveis. K.O. Sagan e Neil deGrasse Tyson não são fontes confiáveis em assuntos científicos. Não são não. K.O. Sagan e Neil deGrasse Tyson não são fontes confiáveis em assuntos científicos. É você que se simpatiza com teorias da conspiração como Terra plana e negacionismo do aquecimento global. Tá fazendo um grande avanço pra ciência. Só que não. ino o o e o o